Olá pessoal, tudo bem? Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e vamos nessa, beleza? E não esqueça de ativar o sininho das notificações aí para receber meus vídeos em primeira mão, beleza? Então o que eu vou fazer hoje? Eu estou com o meu aplicativo da Caixa Econômica Federal aberto aqui, vocês podem ver aqui em cima que meu saldo é 300 e poucos reais, tem que ter saldo em conta para pagar a conta, beleza? O que eu vou fazer? Hoje eu vou explicar a vocês como que paga qualquer boleto que vocês tiverem, seja prestação de carro, de moto, PTU, IPVA, certo? Lembrando que IPVA está aqui só para São Paulo, não tenho certeza se dá para outros estados não, tá? IPVA de São Paulo você consegue pagar normalmente aí. Nesse caso eu vou pagar a fatura da minha internet fixa, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, pagamentos, tá? De pagamentos eu vou vir aqui, ó, água, nessa primeira opção, água, luz, telefone e gás, tá? Se for outros boletos aí, igual eu falei, de carro, de carro, galera, carro, um exemplo, boleto de cartão de crédito, vocês vão ver aqui, ó, boleto de cobrança, beleza? Então vou clicar lá no água, luz, telefone, que o meu é de telefone, certo? Vai carregar, para mim, é... Eu posso ter, eu tenho duas opções, eu clico aqui, ó, leitor de código barras, ou então eu começo a digitar aqui, ó, tá? Eu posso digitar ou clicar em leitor, então vou clicar em leitor, que é bem mais fácil, que lê com a câmera do telefone, vai abrir o leitor de código aí, tá? Você coloca lá no código de barras da sua conta. Ele vai vir aqui, galera, vai ler o código automaticamente. Vocês estão vendo que o valor é 108,57, confere nas suas contas lá, na conta de vocês. Aqui, galera, em identificação do pagamento, vocês colocam se vocês quiserem, tá? No caso, eu vou colocar aqui, é... Boleto... Boleto... Boleto vivo, né? Vivo fixo, que é... O boleto que eu estou pagando na minha conta de telefone, tá? Fixa. Aí, só coloca o que você quiser, beleza? Pagamentos, você deixa aqui para pagar hoje, né? No caso, sempre deixa hoje. Hoje, se quiser agendar, é só clicar aqui nessa outra opção aqui, agendar para o dia que vocês quiserem, coloca a data. Vou clicar em continuar lá embaixo. Clicando em continuar, vai aparecer essa outra opção aqui para você confirmar o valor, a data do boleto e tudo, tá? Feito isso, vocês têm que colocar sua assinatura eletrônica aqui embaixo. Essa assinatura eletrônica, galera, vocês conseguem só com gerente, se eu não me engano. Não me lembro mais, tá? Eu acho que é só com gerente mesmo. Então, vou colocar minha assinatura eletrônica aqui. Coloquei a assinatura eletrônica e clico em confirmar, beleza? Para efetuar o pagamento. Então, tá aí, galera. Pagamento efetuado com... Pagamento... É... Já feito, beleza? E aqui está a identificação do pagamento, né? Que é o código de operação e a chave de segurança aqui, certo? Então, vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Ah, e lembrando, para você mexer no seu aplicativo pela caixa, vou deixar um vídeo aí na descrição desse vídeo. Vou deixar um link para vocês assistirem outro vídeo para você fazer o seu cadastro para acessar o aplicativo da caixa, tá? Porque só você tem conta na caixa, não tem como fazer isso, não. Eu vou deixar um vídeo aí também explicando como que você salva os comprovantes que você fez, como esse daqui que eu fiz agora aqui. Esse pagamento, beleza? E lembrando, para fazer o primeiro pagamento desse aplicativo da caixa, caso você tenha conta lá, você tem que desbloquear essa função no caixa eletrônico. Como que funciona? Vou explicar bem rapidamente. Você baixa o aplicativo da caixa. Faça o cadastro, que é o primeiro link do vídeo que eu vou deixar explicando fazer o cadastro seu. Fez o cadastro, você vai acessar sua conta normalmente pelo aplicativo, tá? Você vai conseguir acessar sua conta. Assim que você acessar sua conta, você vai querer fazer pagamento, transferência, etc, né? Aí você vai lá e faz qualquer coisa, pagamento ou transferência, você escolhe. Ah, vou fazer um pagamento. Aí você clica em pagamento, você está com sua conta em mouse aí, você não vai conseguir fazer o pagamento. Vai pedir para você, vai aparecer uma mensagem mais ou menos assim, ó. Libere a função no caixa eletrônico ou nos terminais eletrônicos, alguma coisa assim. Aí você vai ter 24 horas para você ir no caixa eletrônico, colocar seu cartão, entrar na sua conta normalmente, tá? Com sua senha e tudo. Vai em opções. Você vai em serviço para smartphone. Se não tiver o serviço para smartphone, você vai em outras opções novamente. Você clica em opções, vai em outras opções. Vai em serviço para smartphone ou para celular. Vai ter escrito alguma coisa assim. Aí você clica lá e libera essa função lá, tá? Lá deve pedir para você criar a chave de segurança, que é a senha para você liberar o pagamento no telefone, beleza? Qualquer coisa vai ter o meu WhatsApp também na descrição, pode me chamar. E é isso aí, galera, beleza? Espero que tenham gostado. Se inscreva. Meu WhatsApp está aí. Qualquer dúvida pode me chamar. Às vezes eu demoro para responder um pouco, mas sempre respondo todo mundo, beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e fui!